Caralho, três minas pra comer, nem acredito Vou ligar pro Lucas Mix aqui Pra nós fazer essa missão Lucas, atende porra Atende porra Caralho, esse lad não atende, vou ter que ir na casa dele Lucas, abre o portão, viado Lucas, três minas pra nós foder, mano A mina me ligou, cara Ela me chamou pra casa dela, aí eu virei fã Vou comer buceta até de manhã Vou comer buceta até de manhã Ela me chamou, falou pra eu levar um amigo Eu chamei o menor que é envolvido Não conhece ele, esse é meu palpite Vai eu e meu parceiro Lucas Mix Desce ela, desce ela, desce ela, desce ela, desce ela, vem se atraca vai Se atraca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Se atraca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Ela quer esprega, esprega Trem bala é nóis, não tenta imitar Trem bala é o Lucas Mix, não tenta imitar Trem bala é o Lucas Mix, não tenta imitar Trem bala é o Lucas Mix, não tenta imitar Ela me chamou, falou pra eu levar um amigo Eu chamei o menor que é envolvido Não conhece ele, esse é meu palpite Vai eu e meu parceiro Lucas Mix Desce, ela vem, desce, ela vem, se atraca vai Se atraca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Se atraca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Trem bala é nóis Não tente me dar Trimbala é o Lucas Mix Não tente me dar Trimbala é o Lucas Mix Não tente me dar Sabe por que? Se nós não tá com a pica Nós botamos pra manar Se nós não tá com a pica Nós botamos pra manar Se nós não tá com a pica Já botou pra manar Se nós não tá com a pica Já botou pra manar Você é o mais pica danado Mordo!